Este vídeo mostra o momento em que a aeronave começa a perder a altitude e em questão de segundos cai próximo às pedras do Forte dos Andradas. A praia estava cheia de banhistas. Quem estava na areia se assustou. Sericórdia! O monomotor afundou rapidamente. Um helicóptero sobrevoou a área que foi sinalizada com uma boia pela polícia ambiental e pelo corpo de bombeiros para facilitar a retirada. Ele estava bem, graças a Deus, já estava com a boia, estava tranquilo. Aí eu pus ele na prancha, falei, deita, respira, você está bem? Não, estou bem. Aí ele ainda falou, você me ajuda? Eu falei, claro, vim aqui para isso. Aí ele apoiou e tal, ficou um tempinho e aí já logo o Salva Vida chegou. Os bombeiros deram continuidade ao salvamento do piloto, que não se machucou.